Tempo de consagração A movimentação aconteceu no último sábado, 26 de abril. Mais de 100 jovens adventistas da cidade de Teofilotone aproveitaram o dia para doar sangue no Hemocentro Regional. Essa jovem, com muita alegria, doou e convidou as outras pessoas para fazerem o mesmo. A princípio a gente tem medo, eu estava com medo, a princípio estava tremendo, só que eu vi que é bem tranquilo, então as pessoas devem sim doar, ajudar as outras, né? É importante, é o que Jesus faria se estivesse no nosso lugar e é isso. Não dói nada, gente, é tranquilo. Doação de sangue é uma necessidade constante em todo o planeta. Ainda não se descobriu uma maneira de fabricar artificialmente o líquido que garante a vida humana. Por isso, a captação através de voluntários ainda é o meio mais eficaz. Uma única manhã, 50 pessoas, 60 pessoas virem doar sangue, isso é um gesto fantástico, maravilhoso. Isso ajuda demais o banco de sangue, não só o banco de sangue, mas ajuda a população em geral que vai se beneficiar de toda essa doação dessa população maravilhosa que veio aqui. Um aporte desse, como o de hoje, então você vê que triplicou a quantidade de sangue que a gente pode fornecer para a população, não só para o Hospital Santa Rosária, mas os outros hospitais da cidade, para a UPA, de grande valia para nós, é muito importante. Nós apoiamos, incentivamos e aplaudimos esses grupos sociais. Os jovens fizeram uma grande movimentação social que aconteceu na Praça Central da cidade. Foram várias equipes desenvolvendo atividades simultâneas, como explica o responsável pela ação, pastor Odair de Almeida. O propósito do Impacto Jovem é levar esses jovens a conhecer as reais necessidades da comunidade onde eles estão inseridos. Então a gente veio para a praça hoje, a praça é o lugar do povo, né? E aqui nós vamos estar abraçando as pessoas, orando pelas pessoas, fazendo teste de glicemia, medindo pressão, tem um pessoal no palco apresentando mensagens a cada meia hora, tem a doação de sangue, então são várias atividades onde nós estamos dando a oportunidade para o jovem de conhecer, na prática, as reais necessidades. Isso ajuda a população para conhecer uma igreja solidária, uma igreja aberta, que sai das suas paredes para se preocupar com a comunidade, mas também ajuda o jovem. O jovem passa a ser um ou outro, ele passa a ter uma visão diferente, porque ele acabou de contribuir com a comunidade onde ele mora, literalmente, né? Então isso muda a vida do jovem, ele passa a ter outros olhos para essa situação. Blitz Jovem, com faixas no cruzamento da Avenida Getúlio Vargas contendo o convite. Troque um sorriso por um livro. Os jovens distribuíram o livro A Única Esperança, com mensagens especiais contendo histórias reais. Ótima, boa demais, né? Vou começar a ler agora A Única Esperança. Abraço Grátis, com banner oferecido abraços para quem passa. Achei muito linda a iniciativa, muito carinhosa com todo mundo, assim, só de receber um abraço carinhoso, muito bom. Você gostou do abraço? Amei, todo mundo, assim, bem carinhoso, bem extrovertido. Parabéns pelo trabalho. Tudo de bom, maravilhoso. Eu vi eles abraçando uma moça ali antes, e eu fiquei, ah, eu também gostaria de ganhar esse abraço. Abraço é tudo de bom. Nossa, é uma energia positiva que passa para a pessoa. E eu chego a minha RP só em falar. Continue abraçando, que isso é muito bom, essa transmissão de carinho, essa coisa, né? É muito maravilhoso. Posso orar por você? Com banner oferecendo-se para orar com quem passa. Eu achei maravilhoso. Encontrar vocês aqui foi uma bênção, porque eu preciso e tenho muito fé no poder da oração. E já estou aqui, vou completar 81 anos amanhã. E já recebi a minha bênção, o meu presente hoje, que veio do Senhor, através de vocês, tá? É muito importante e muito bacana, né? Porque hoje a falta de Deus está enorme na vida das pessoas. E a oração, ela é sempre bem-vinda. Poderia acontecer mais vezes, para conscientizar mais as pessoas de buscar mais a Deus. Essas ações estão dentro do projeto chamado Impacto Jovem, que é responsável por engajar mais de 300 mil jovens da região leste de Minas em ações sociais organizadas de forma sistemática e voluntária. Somos Teus, Senhor, somos Teus, Senhor, somos Teus, Senhor, que é que vamos ou morramos, somos Teus. Aos Teus, Senhor, somos Teus, Senhor, somos Teus, Senhor, que o Senhor é que vamos ouver com você, Obrigado.